Olá, eu me chamo João Vítor Azevedo da Costa, sou graduando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e também sou voluntário do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação Científica da UFPA e agora eu iria apresentar o plano de trabalho que está sendo empreendido por mim sob a orientação da professora doutora Carla Galvão Pereira Arantes, que é professora do Departamento de Ciência Política da UFPA. O plano de trabalho em questão é intitulado Pacto Federativo e Relações Intergovernamentais na Bahia, uma análise das ações do governo do Estado no enfrentamento à Covid-19. Esse projeto se configura como um desenvolvimento das pesquisas construídas pela professora Carla Galvão nos últimos anos sobre a governança urbana em Salvador e sua região metropolitana e mais recentemente sobre os desafios das relações intergovernamentais no enfrentamento à Covid. A pesquisa estuda as relações entre os governos da Bahia, focando nessas ações do governo do Estado para o combate à pandemia. Busca-se analisar os desafios da governança metropolitana e seus antecedentes históricos. Dessa forma, o trabalho se fundamentará em revisão da literatura sobre Pacto Federativo e gestão urbana em um enquadramento da gestão metropolitana A metodologia, considerando as características do presente projeto, a metodologia dessa pesquisa será qualitativa e envolverá uma triangulação de métodos, fontes e técnicas. Ela, a pesquisa, será construída, é construída em quatro etapas. A primeira etapa diz respeito à pesquisa bibliográfica sobre Pacto Federativo, relações intergovernamentais e governança metropolitana e também gestão urbana. Ao fim dessa revisão, a pesquisa atinge a segunda etapa, que concerne a realização de discussões e reflexões sobre a região metropolitana de Salvador, identificando suas principais características e o enquadramento histórico da problemática metropolitana no Estado. A terceira etapa é a pesquisa empírica para mapeamento das principais ações do enfrentamento à Covid-19 por parte do governo do Estado. Neste momento, a participação se dará na elaboração de instrumentos na coleta de dados, que coleta de dados, que será fruto de documentos das prefeituras, e também usando como bases fontes secundárias, como as jornalísticas. O pesquisador, neste momento, atuará no campo da sistematização do material coletado. A última etapa, versa sobre a caracterização das relações intergovernamentais da região metropolitana de Salvador, no enfrentamento à pandemia. Nesta etapa, que ocorrerá a construção de artigo científico, e também da participação em seminário temático, para que a pesquisa realizada seja publicizada. Tudo sob supervisão da professora Carla Galvão. Dito isso, agradeço a atenção e viva a UFBA!